Oficina Santa Bárbara Oficina Santa Bárbara é uma empresa de conservação e restauro de obras de arte. Eu optei pela área da conservação e restauro história há 26 anos. É uma área em termos de conservação e restauro, uma área que está sempre em função. Oficina Santa Bárbara é um estudo constante. As principais técnicas dependem um pouco das áreas. Estamos a falar de uma intervenção na área da talha dourada, por exemplo, em que entra a talha no suporte linhoso, no suporte de madeira. O suporte é tratado, é entalhado e depois leva uma série de preparações para receber a folha doura ou a folha de prata. Os cuidados que temos que ter é exatamente não adulterarmos as peças quando intervencionando. A área do artesanato, de facto, acho que não há um preconceito. E acho que os designers, dando uma atualidade às técnicas antigas, dando-lhe contemporaneidade, se pode, de facto, cativar os jovens. Tchau! 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 Tchau!